Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Então aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal Família, videozinho rápido básico, vou mostrar pra vocês aqui mais uns filhotinhos Agora sim, são as rapas de Itachi que estão nascendo Vou mostrar pra vocês aqui alguns dos filhotes, olha só que beleza aqui Esses já vão pra voadeira, já tem alguns que eu estou separando aqui Fim de tarde, depois de muito trabalho de ter limpado, olha só As gaiolas ainda estão mais ou menos aqui, ainda falta limpar algumas gaiolas ali E tal, vou mostrar pra vocês aqui, dar uma repassada Sei que vocês gostam de ver os bichinhos, então vamos lá, vou mostrar pra vocês Já mandei um abraço pro nosso amigo Eric, que tava aqui até agora há pouco galera Foi embora agora, Eric, gente boníssima demais aí Tá pro projeto de montar um canario, e se Deus quiser a gente vai ajudar ele a montar o canariozinho dele lá Daqui até a época de reprodução, beleza? Mas antes de mostrar pra vocês os detalhes, mostrar pra vocês aqui, ó Os estrupiados ali, o casalzinho detonou aqueles filhotinhos ali Então eu vou pedir pra vocês, dar aquela moral pra gente aí Não esquecendo de se inscrever no canal se não tiver inscrito Dá essa moral pra gente, não esquece de deixar o sininho de notificações ativado aí Pra não perder as novidades que a gente tá postando aqui no canal pra vocês Dá essa moral pra gente aí E segue a gente no nosso link sociais, galera Tem o arroba TomGeraCoins lá no Insta Tem o TomGerações no Face, aí embaixo tem o nosso número do WhatsApp Pra quem quer participar das nossas brincadeirinhas E gente, dá um confere na nossa lojinha lá O link fica na descrição do vídeo, o tom dos comentários Ajuda a gente aí, beleza? Continue ajudando a gente, vocês são gente boa demais Já tem ajudado E conto cada vez mais com a ajuda de vocês Então dá uma visitinha lá na lojinha da família Gerações, beleza? Olha que belo filhotão de vermelho de topete aí, ó Show de bola, né galera? Pois bem, galera, o que acontece? Já separei alguns filhotes aqui, tá vendo? Filhotinhos novos Que a gente já separou aqui, ó Pra colocar na voadeira Tem dois canelas Tem, acho que é um branquinho É isso? Dois branquinhos E dois amarelos Filhotinhos aí O que acontece? Estão aqui na gaiola Porque eles, além deles serem muito novos Tinha, a maioria deles aí Tava com problema de falta do rabo, ó Ainda tem aquele ali Aquele ali, ele é meio alaranjado Como vocês podem ver, ó Mas por quê? Porque ele foi criado junto com esse vermelho Mosaico aqui E foi criado por essa fêmea aí, ó Que é a ama seca, tá? Então já fiz a separação Esse aqui ele vai ficar ainda separado aqui Pra mim arrumar um espacinho pra ele Até eu tento de crescer direitinho As penas dele aí O mesmo com esse aqui, ó Provavelmente eu vou colocar ele aqui Junto com esse aqui por enquanto, ó Aqui também tem os últimos filhotes, ó Tem uma femezinha ali, ó Um vermelhinho mosaico Femezinha Tem dois vermelhinhos aí, ó Show de bola São filhotes jovens também Que não puderam ir pra voadeira Porque são muito novos Colocar lá os outros vão debulhar eles E esses aqui, olha só, galera Final de temporada Olha o que eu tive que fazer Olha como eles estão depenados aí, ó Dessa vez nem o algodão resolveu Eu tive que fazer o quê? Eu tive que forçar eles a saírem do ninho Eu forcei esses quatro filhotes a saírem do ninho Coloquei eles separados aqui, ó Pela grade E os pais estão tratando pela grade Porque se eu deixasse no ninho ali ainda Os pais iam acabar detonando eles aí Até eles não conseguirem mais sobreviver Então eu separei aqui, ó Agora eu vou colocar aí uma Vasilhinha com farinhada umedecida A água Já andei observando Os pais estão tratando pela grade E aí a gente tem que ir se virando aí aos poucos, né Então de filhotes tenho esses Tem aqueles ali ainda que já vão pra grade Tem esse filhote de vermelhão aqui, ó Olha que canalinho lindo Pena que a câmera dá uma laranjada nele, ó Filho único aí, ficou topzera total E lembra, gente, aquilo que eu falei pra vocês Do casalzinho que eu tinha acabado esquecendo de separar Era aquele e esse aqui Aquela ali botou dois ovinhos Os ovinhos estavam brancos Então eu já separei logo o casal Vai ficar aí pra temporada que vem E aqui, ó, olha só Eu nem os ovinhos tinha feito a substituição Deixa eu mostrar pra vocês, ó Hoje quando eu fui limpar Já tive aqui, ó A primeira novidade, olha só Acho que já deu pra vocês verem, ó Já nasceu o primeiro, tá vendo, ó Como eu não fiz a substituição E olha pra vocês verem, galera Que femezinha boa, tá vendo, ó No fim da reprodução E ela ainda botou seis ovinhos, tá vendo Canarinha aqui Essa canarinha aqui eu vou falar pra vocês E acho que também Com aquele produtinho lá, galera Ele ajudou bastante Os filhos começaram a botar pra caramba aí Então ali, ó Tem a última ninhada dela ali Vai voltar, ó Pensa numa femezinha boa Essa femezinha vai pro nosso amigo Eric também, ó Já selecionou É um dos casais matrizes Que a gente vai Tá passando pra frente Então essa femezinha vai pro Eric, ó E já tem dois filhotes ainda aqui, ó Deles aqui, tá vendo, ó Já tá quase na hora de separar Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses dois filhotes Vou passar eles pra aquela gaiola ali Que eu falo que é pra gaiola de engorda Porque como eles ainda estão muito pequenos Estão ali ainda muito sensíveis Então eles vêm pra cá E os filhotes daqui Vão pra esse andar aqui, ó Da voadeira Eu já deixei vazio aqui, ó Vou colocar eles aqui Pra eles dão uma fortalecida E cadê os filhotes daqui? Os filhotes daqui eu já andei separando, ó, gente Pra gente já ver direitinho Quem que é macho, quem que é fêmea Vocês podem observar, ó Aqui é todos os filhotes Que estavam ali na voadeira, ó Filhotinho macho Isso aqui a gente ainda não sabe Se é macho ou fêmea, ó Olha cada copetinho lindo Esses filhotes aqui, ó A gente separou também direitinho Pra ver ainda quem que é macho Quem que é fêmea certinho E aos poucos a gente tá separando Os bichinhos quando sobra um tempo Assim que vai dando tempo A gente vai separando Vem ajeitando Vem organizando Vem colocando filhote pra lá Filhote pra cá Vamos ver quem que a gente vai usar aí Pra selecionar de matriz Pra temporada que vem E aos poucos ele vai se ajeitando Aqui também é a mesma coisa, ó Demorei pra colocar A grade aqui, ó O casal também Tirou a última linhada Olha que fêmeazinha linda, galera Essa fêmeazinha de topete aqui, ó Filhote de reprodução minha Aqui mesmo, tá? Essa canalinha tem um ano E canalinha preço De uma canalinha boa Só que o machinho, galera Que é esse sem vergonha aí Olha o que ele faz No peito dos filhotes Ele não pode parar perto dos filhotes Que ele fica puxando pena Do peito dos filhotes aí, ó São dois, tá vendo? Um de topete e um não Interessante, galera Tá vendo esse topetinho dele aí, ó O topete, depois que o cara Começa a fazer muda de ninho O topete perde esse melanismo Ele ficou com o topete Totalmente amarelo Por incrível que pareça Tá vendo esse topetinho Meio amarelar E meio melânico deles Era a mesma cor Tinha esses aqui, ó Agora, ó pra você ver Como é que o topete Desses aqui já ficou Cadê? Olha lá, ó Topete como vai ficando Amarelo, ó Ele vai perdendo Todo o melanismo, tá vendo? Vai ficando o topete Só amarelo Show de bola, né? Interessante E aí depois eles ficam Todos amarelinhos assim Eu não tenho certeza Se esse é o macho Se esse é a fêmea Eu sei que tem dois topetes Que é macho E tem dois que parecem ser fêmeas E aos poucos A gente vai terminando Aí vai colocando Os canários aí Pra cantar Pra selecionar direitinho Os que vão Os que ficam Tá indo uma bagunça tremenda Mas aos poucos A gente vai fazendo A coisa acontecer Olha lá O último filhotinho De espanholinha também, ó Hoje quando a gente chegou Aqui de manhã Meu menino, na verdade Chegou Eu tinha certeza De colocar os prendedor Chegou aqui Tinha dois desses filhotes De espanholinha solto No canário Os bichos são sem vergonha Eles passam por aqui, ó E aprontam o maior escarcel Aqui voando Pelo canário Então é aquele negócio Alegria É um prazer total Poder cuidar desses bichinhos aqui Dá trabalho? Dá trabalho Mas o prazer É maior Do que o trabalho O próximo que eu vou separar Agora aqui, ó É o Jojo Já separei os filhotes deles aqui, ó A femezinha já tá sem vinho Já dei o observando Agora eu tava limpando as galolas Tem umas pelinhas amarelas aí Acredito que o Jojo Tá entrando Em muda de penas Tá ficando show de bola ainda, ó Cantando pra caramba Esse aqui é um dos xodós Que a gente não abre mão dele Nem a pau Provavelmente Eu não sei se eu vou reproduzir ele Essa temporada que vem Mas ainda que eu não reproduza ele Ele vai ficar aí pra cantar É um dos nossos xodósões aqui Do canário Aqui tá aquele canarinho Agata vermelho, ó Que tava doente Quase empacotou o bichinho Agora a gente acabou tendo Um efeito reverso Depois eu vou fazer um videozinho Mostrando especificamente O que que rolou Com esse danadinho aí Beleza, galera? Bom, então era basicamente Isso que eu queria mostrar pra vocês Mostrando os filhotes Ainda tem filhotes ali, ó Vou colocar eles agora na voadeira Tem um filhotinho ali ainda Tem um filhotinho ali ainda Ali tem dois E tá nascendo mais Que era pra ter terminado Não conseguia Ali ainda tem quatro filhotes Três filhotes lá Aqui não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem Tem dois ali Que digo Um ali E é isso Temporada terminando Com bastante filhotes Ainda nascendo Mas vamos manter o padrão Julho Final de julho Comecei de agosto A gente volta com a reprodução Tudo novamente Beleza? Gente, ó Chegou aqui, não tá escrito? Se inscreve Gente, não se esquece Dá uma moral pra gente Vai lá na lojinha Sem compromisso Clica no link Dá uma olhada nos precinhos lá Se compensar pra vocês Ajuda a gente Lembra da gente aí Cleitão e Dona Pathy Pra dar essa moral pra gente Beleza? Tamo junto família Fiquem todos na paz Um forte abraço Cleitão Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau